Bom dia, boa tarde, boa noite gente, estamos em mais um vídeo e vocês não podem esperar pra ter mais essa intro, eu sei que tem muita pessoa fazendo esse vídeo troll, mas vocês estão vendo que eu não posto há um grande tempo, não é tanto tempo, mas já é bastante pra, se fosse um youtuber popular as pessoas já iam achar que eu estaria morto. Então, como vocês viram no título, se vocês não viram o título, o canal está acabando, sim, desculpa, é o Jota, todos vocês conhecem o Jota, o gato mais fofo do mundo, e se vocês tem um gato mais fofo, ele não é mais fofo, o Jota é mais fofo, mas como vocês viram no título, o canal está acabando, eu não tenho tanto tempo pra fazer isso, mesmo que, eu postava muito frequentemente, eu postava quase todo dia, ou eu postava 3 dias por semana, que segundo a Quarticense já é bastante, né, e eu não posto vídeo, desde, deixa eu ver quanto tempo eu não posto vídeo, desde 50 dias, 1 mês e 20 dias, e 6 minutos no momento que eu estou gravando esse vídeo, Então, a gente vai estar acabando o canal, eu vou estar criando um canal, mas não vai ser muito próximo, porque eu não vou acabar com o canal, eu vou criar um novo, Mas, se eu criar um novo canal, eu vou postar na discussão do canal, então fiquem ligados lá, eu espero que vocês tenham um ótimo dia, tarde ou noite, e tchau! E aí